Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu. Seja muito bem-vindos. Kiomo, anata no kokoronichirumapu. Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo. Fazendo Daikon Orochi. Nabo ralado no shoyu. Receita de hoje, Daikon Orochi. Nabo ralado no shoyu. Com arroz branco, fica muito gostoso. Sashimi. Coloquei shoyu por cima e come com shirogohan, arroz branco japonês. Rega com shoyu e come com shirogohan. Shirogohan, arroz branco japonês. Nossa, é uma delícia. E no sashimi também. E no sashimi também. E no sashimi também. E no sashimi também. Se inscreva. Se inscreva.